. . . . . . . . . A BART, humm, vai te fubir! Tomar no pul, BART e Royal em cima Ah mano, sei lá, não é pra me ganhar o Ajinago não, mano, tô com um azar do caralho É pra nós, eu também tô ganhando o Ajinago Eu não tento você, porque eu só tenho sorte na minha conta, que é pura verdade Deixa eu mais, deixa eu colocar as cassettes, tá? Ganhei, ganhei a SuperGui, ganhei a SuperGui, porra que eu queria, não tem como Porra, vai se fuder, caralho Porra, caralho, assunti, não tem como, mano Aê, moleque, não tem como, porra Tchau Tchau